Depois de 10 anos do último concurso público, Pato Branco viveu neste final de semana um novo concurso na sede da UTF-PR, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Entre as vagas disponibilizadas pelo concurso público estão de motorista, médico em diversas especialidades e professora. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 19.000. Centenas de candidatos participaram do concurso na tentativa de ingressar no serviço público. Alguns candidatos chegaram instantes antes de fechar os portões e precisaram correr. Às 12h45, os portões foram fechados. Alguns candidatos não conseguiram entrar e saíram reclamando. Segundo a comissão organizadora, a informação sobre o fechamento dos portões, 15 para 1, estava bem clara no regulamento do concurso. Bastava ler. A comissão organizadora não informou o número de evasão e a data de divulgação do resultado.